O João acabou de terminar a prova no computador para tirar a primeira habilitação. Ele tinha o tempo de uma hora e meia para fazer as 30 questões, mas foi bem rapidinho. 15 minutos. A prova para tirar a primeira habilitação é realizada só no computador nas unidades do DETRAN. Este recurso começou a ser utilizado em 2021. A partir desta semana, o DETRAN está oferecendo a prova por meio do computador para mais três modalidades, reciclagem, renovação e cursos especializados. Por enquanto, nos três casos, também existe a opção de fazer a prova no papel, mas o Antônio preferiu online. Eu acho que é mais fácil, mais rápida. A chefe da divisão de exames do DETRAN comenta sobre outras facilidades da prova pelo computador. O candidato já sai da sala sabendo do resultado, qual foi o resultado, o hábito ou inapto e qual a nota que ele tirou. A prova física escrita, ela demora até, se for em campo grande, um dia útil e no interior até dois dias úteis para se ter esse feedback. O DETRAN já notou também uma outra vantagem para o aluno de fazer a prova online. Nós observamos que houve um aumento do percentual de condutores aprovados, por vários fatores. O principal deles é a questão da marcação do gabarito. Na prova escrita, você tem que marcar o gabarito preenchendo as bolinhas e muitas pessoas, às vezes, erram na hora de fazer essa marcação, rasuram e perdem a questão. Na prova online, não. Isso é feito diretamente no computador, ele pode revisar. E por falar em aprovação, o que será que deu a prova que o João fez? Precisava tirar mínimo 7, e acabei ficando com 9.01 ali, então já estou apto, já saí daqui comemorando.